Música Olá galera, pessoal putz de canal Dicas de Pescas Bom, hoje eu vim matar uma curiosidade pro pessoal aí que tá perguntando demais como é que é o tamanho do líder que a gente coloca na nossa vaga de pesca, tá? O líder que a gente vai colocar, que deve ser colocado do tamanho da vara, ou seja o snap tem que bater na ponteira da vara e chegar no máximo aqui no máximo aqui, uns dois dedos do demorador já no molinete não tem necessidade ele não tem problema do guia-fio você pode colocar quantos metros você quiser ok, tá? muita gente pergunta, pô, mas eu preciso realmente usar o líder? sim, deve usar sim porque se o peixe correr com uma pedra o líder, ele tem uma resistência muito maior à abrasão tá? então é muito bom você colocar o líder pra você não perder o peixe ok, mesma coisa pro molinete o nylon, ele aguenta um pouquinho mais mas não tempo suficiente pra você tirar o peixe de lá e o multifilamento não aguenta nada tá? ele é uma ótima linha, super linha e tal mas ela é muitíssimo fraca a abrasão passou na pele, ela corta passou num num pau, ele vai embora corta mesmo, entendeu? então o líder vai te dar aquela resistência que você precisa pra manter o peixe no local ok? então eu vou montar a linha aqui porque a minha já não tá pronta e qual é o nó que eu uso? eu gente, eu uso o nó Albright pra união tá? eu pra mim eu gosto mais de usar ele porque ele fica bem compactado bem fácil bem livre no arremesso ok? então é... pra caso vocês aí que iriam matar essa dúvida essa era a dúvida use o líder sim tá? não digo pra quem tá pescando de monofilamento aí né? no caso mas pra quem tá usando o líder de é, é, linha de multifilamento é necessário que use é... o líder né? de preferência aí o fluorocarbono ok? pra segurar as suas pescarias então é isso aí se inscrevam no canal curta a nossa página no facebook baixe o nosso aplicativo que tá aparecendo na tela pra vocês tá? dá uma olhada no nosso blog aí rivaldoribas.blogsport.com.br e também siga o meu Instagram ok gente? um abraço tchau 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 tchau